Outro grande corintiano é o Choquito. Choquito tem casos incríveis, né? E foi pro Japão. Conta pra nós como é que foi ele assistir a final no Japão. Conta pro telespectador aí. Assim, foi algo surreal, entendeu? Eu só fui acreditar que eu tava indo pro Japão mesmo, lá que eu cheguei no aeroporto em Guarulhos, que eu vi aquela massa de corintiano embarcando. E ali, realmente, eu vi que eu tava realizando não só um sonho de um corintiano, mas de uma nação daqueles que quiseram ir. E graças a Deus eu tive a oportunidade de estar participando desse sonho. Legal. E dia 4, parece que vocês estão organizando aí mais uma caravana pra... Dia 4 a gente tá com o pessoal de Umarama, com a camisa 12 de Umarama, que eles estão fazendo uma excursão pra lá, né? Eu estarei lá já em São Paulo, já uns dias antes. E o pessoal tá saindo aqui na terça-noite, o pessoal junto de Umarama, Cianorte e Campo Morão estão lá pra assistir o primeiro jogo da Pré-Libertadores. Legal. E que recado você dá pro corintiano que tá lá em casa? É que o corintiano ele já nasce, né? Ele nasce, cresce e morre corintiano. E eu acho que é o único que não muda de time. E o recado que eu tenho pra dar é pra que você venha participar da nossa confraria aí, algo novo que tá começando, que tá surgindo, que a gente quer levar isso pra muito tempo ainda. Aquele que acha que é pouco, eu vivo por ti, corinthias. Eu canto até ficar rouco, eu canto pra gente empurrar. E vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão, Valeu, valeu. Então esse foi o dia da confraria. E aí, depois de muita discussão, embate a respeito do nome, ficou definido confraria... Vai, Corinthians! Um abraço a todos, uma boa noite, valeu. E aí, depois de tudo, um abraço a todos. E aí, 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 aí. E aí, 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 aí.